Eita que banda boa Botei o meu CD pra tocar no paridão Eita, forrozão O forrozeiro tá no meio do salão, eita que banda boa, eita que condição O forrozão vai rolar a noite inteira e a galera forrozeira Eu vou cantar nesse refrão Eita que banda boa Eita que banda boa O que cigarote Eita que banda boa O que cigarote Eita que banda boa Eita que banda boa O que cigarote Eita que banda boa O que cigarote Para levar o roque de cigarote para todo o Brasil 085 Fortaleza 99791 1346 Botei o meu CD para tocar no paridão Eita porrozão Eita porrozão Botei o meu CD para tocar no paridão Eita que é pressão Eita que é pressão Botei o meu CD para tocar Eita porrozão Eita porrozão Botei o meu CD para tocar no paridão Eita que é pressão Eita que é pressão Os forrozeiros estão no meio do salão Eita que banda boa Eita que condição O forrozão vai rolar a noite inteira e a galera forrozeira Eu vou cantar nesse refrão Eita que banda boa Eita que banda boa O que cigarote Eita que banda boa O que cigarote Eita que banda boa General Sampaio Tá com a gente também Forrozeira Alô meu padrão Quando a minha banda toca Todo mundo dança 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 Quando a minha banda toca Todo mundo mexe 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 Bora meu padrão Jocelmo Bora meu padrão Ian da Barra Nova Mafoca Cigara Do meio do Morpini Quem tá com a gente também é Francisco Móveis projetados Quem tá com a gente também é minha patroa Mirtes E Zé Cláudio Lá de Monte Carmel E Zé Jusso Oca Dia 14 de setembro Tá me chegando É forró que se garante patrão Eu mudei uma banda Uma banda forrozeira Quando o forrozeiro dança Levanta a poeira A banda é sucesso Refeita que tem pressão O grave tá batendo Tô tendo no paredão Tu vivia me dizendo Que a banda dá pra cava Troquei por essa daqui Pra você tirar a lapada É só a faixa Teste, tu testa no paredão Escuta isso É talapada Aumenta o som Bota pressão Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Respeita a banda Forrozeira E o cantor que tem gogó Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Respeita a banda Forrozeira E o cantor que tem gogó Para o meu patrão Vandier Lopes Bate vai que já dançando Luzia e as das pedras Pegue o soca Deixa estourar menino Forroque se garante Patrão Eu mudei uma banda Uma banda forrozeira Quando um forrozeiro dança Levanta a poeira A banda é sucesso Respeita que tem pressão O grave tá batendo Tocando no paredão Tu vivia me dizendo Que a banda não prestava Troquei por essas daqui Pra tu sentir a lapada É só a faixa Pé Que o testa no paredão Escuta aí Sente a lapada Me com som Bota pressão Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Ei menino Tu quer dançar forró Respeita a banda Forrozeira E o cantor E o cantor que tem Gogó Vem aí Festa do Vaqueiro 2019 Forroque se garante Vai tá por lá Menino Parque Deixe Rei Castro Doutor Sebastião Cordeiro Tá com a gente Isso é forró Que se garante Menino Vou te amar Como ninguém E pra sempre estar Te mostrar Que existe alguém Te fazer delirar E esse amor Que nos uniu Tão difícil de achar E a paixão Me consumiu Que é o teu lado estar Vem amor Por favor Não me deixe Vem amor Vem amor Quero sempre Até lá Vem amor Lava jato Lá no potira Me consumiu Me consumiu Me consumiu Toma conta de mim Lá no potira Vem amor Vem amor Por favor Lá no potira 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 Vem amor Lá no potira 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 Eu amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu E eu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez vai ser sem dor Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer Essa vai especialmente para o meu patrão Alonso do Fisco Rodeiro Volta pra torar no fédio meu patrão Alonso No começo não entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca O bom que eu aceitei por um instante Na verdade aqui é marrante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca O bom que eu aceitei por um instante Na verdade aqui é marrante, não quer ser amante Ora meu patrão, Heraldo e Ramiro Estoura no paredão, menino A banda do Corroseiro, Corrose sem garante Pizzaria Fuchucas no Icaraí E eu e Mariana também tá com a gente No começo não entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca O bom que eu aceitei por um instante Na verdade aqui é marrante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca O bom que eu aceitei por um instante Na verdade aqui é marrante, não quer ser amante Bora meu patrão Coelho, Lago Recanto, Massapé, Apuiaré, está com a gente também Bora Verinha, Juscelino Cedês, também está com a gente E gravando tudo ao vivo, Dandan Cedês, o Doral de Maracanã Pode beber, menino, pode beber, papai que é forró que se garante Diana Gomes e Ginalva, as meninas do quarto de motel, deixa chorar, menino Hoje eu vou na sua casa, me espere no botão Coração desarrumado, um botão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Tô longe do seu carinho Eu já procurei um amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Bora, Verônica, Cabral de Tejo, Suoca Deixa estourar em toda a região do Vale do Curu Bora, meu prefeito Cordeiro Moral Hoje eu vou na sua casa Eu vou na sua casa, me espere no botão Coração desarrumado, um botão de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento esta saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei um amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Vê se não brinca comigo Se você ama, perdoa Charles Cedês também tá com a gente E gravando tudo ao vivo Dandam Cedês O Moral de Baracanã 1 Roque-se-garante, papai Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa E o cheiro de amor no mar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá descontrolada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa E o cheiro de amor no mar O cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada E tá descontrolada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Você é forro aqui sem verante Estar em CDs Barão do meu patrão neto Do caldo e mortela em Maracanãú Balança, balança Você é forro aqui sem vergonha Essa mina sem vergonha E gosta de tocar o terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo, tá invejosa Sonho de que não provou E quando ela desce é igual terremoto Ela aqui que não para Ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela aqui que não para Ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela aqui que não para Ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela aqui que não para Ela toca o terror A trevida e poderosa gosta de tocar o terror Pra mim ter perdido a linha meu sossego acabou Pesadelo da invejosa sonho de quem não provou E quando ela desce é igual terremoto Ela quinta no par, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela quinta no par, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela quinta no par, ela toca o terror E quando ela desce é igual terremoto Ela quinta no par, ela toca o terror Jair, nota calçados Morarivaldo Mendes, patrão de General Sapaz Juntamente com o neve e o paredão Arregaça menino Forró que se garante Você garante chegou Já chegou E a galera gostou Já gostou Vem comigo dançar Entra na roda menina que ela vai dançar Ela vai dançar A galera se agita quando se garante passa Agita tudo Agita massa Vem né com a menina que vou lhe mostrar Entra na roda menina que ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai mexer Ela vai mexer O meu batera chegou, já chegou E a galera gostou, já gostou Vem comigo dançar Entra na roda a menina que ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai mexer, ela vai dançar Ela vai mexer, ela vai descer A galera se agita quando se garante passa Agita tudo, agita massa Vem com a menina que vou lhe mostrar Entra na roda a menina que ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai mexer, ela vai descer Ela vai mexer, ela vai descer Ela vai mexer, ela vai descer, ela vai mexer, ela vai descer Para levar a Forroca Cigarante para todo o Brasil 0815 Fortaleza, 99791-1346 E o Renata Calçado Patrão, esse é moral Isso é Forroca Cigarante, a banda dos forrozeiros Churrascar e o Gaúcho, lá no Fortira, patroa, bora Sueli E Gaúcho também tá com a gente E montei uma banda, uma banda forrozeira Pra dançar com as meninas, a noite inteira Lá no Forroca, eu garanto, é de primeira O que tá balançando, a galera forrozeira Vamos dançar Forroca, menino, dançar Forroca Forroca é de primeira, esse é meu estilo Vamos dançar Forroca, menino Dançar Forroca, forroca é de primeira Ouça o que eu digo Vamos dançar Forroca, menino Dançar Forroca, forroca é de primeira Esse é meu estilo Vamos dançar Forroca, menino Dançar Forroca, forroca é de primeira Ouça o que eu digo Mercadinho Joyce na Barra Nova Esse também tá com a gente O nome da banda é Forroca Cigarante Eu montei uma banda, uma banda forrozeira pra dançar com as meninas A noite inteira o meu forró, eu garanto, é de primeira O que tá balançando a galera forrozeira, vamos dançar forró menino Dança, forró é de primeira, esse é meu estilo Vamos dançar forró menino, dança, forró, forró é de primeira, ouça o que eu digo Vamos dançar forró menino, dança, forró, forró é de primeira, esse é meu estilo Vamos dançar forró menino, dança, forró, forró é de primeira, ouça o que eu digo Quem tá com a gente também é o Verrado Produções, o homem do União dos Moradores Bora Vitor C.D. se me afina, deixa estourar patrão Lá vai Jato Nego Fogar o Potilha, tá com a gente menino O nome dela é Liane Cruz, forró que se garante a banda dos forrozeiros Eu fiz essa daqui, foi pra tocar nos paredões, galera aprovou Não tem conversa não, escuta isso amor, balança essa sanfona Eu quero ver se no quarenta tu aguenta, depois de fazer sensato todo mundo aprovou Nos carros de som que a minha banda estourou Pra tocar bem diferente, pra ficar mais à vontade Toca aí o som do cigarante, que chegou pra tocar bem diferente, pra ficar mais à vontade Toca aí o som do cigarante, que chegou Quem tá curtindo a gente é Chiquinho e Dona Mazé Isso é forró que se garante para todo o Brasil Tantando cv, gravando tudo Eu fiz essa daqui, foi pra tocar nos paredões, galera aprovou Não tem conversa não, escuta isso amor, balança essa sanfona Eu quero ver se no quarenta tu aguenta, depois de fazer sensato todo mundo Nos carros de som que a banda estourou Pra tocar bem diferente, pra ficar mais à vontade Toca aí o som do cigarante, que chegou pra tocar bem diferente, pra ficar mais à vontade Toca aí o som do cigarante, que chegou Filinha da vovó.com também tá com a gente A sua cesta insato de Fortaleza na UZO de Paiva Bora meu patrão Neto, carro de motel, para Canaú Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, e quando a banda é com roseira não precisa discutir Essa toca no paredão, RR Abraça a galera do paredão, posto pessoa E quando a banda é com roseira não precisa discutir O médio grave bate tudo, o povo arrasta o pé no chão O swing da sanfona no calango da guitarra A médio som, é pra sentir a pancada e quando a banda é com roseira o paredão O médio grave bate tudo, o povo arrasta o pé no chão O swing da sanfona no calango da guitarra A médio som, é pra sentir a pancada Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, e quando a banda é com roseira não precisa discutir Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, e quando a banda é com roseira não precisa discutir E quando a banda é com roseira o paredão sente a versão Faz o grave, bate tudo, o povo arrasta o pé no chão O swing da sanfona no calango da guitarra A médio som, é pra sentir a pancada e quando a banda é com roseira o paredão O médio grave bate tudo, o povo arrasta o pé no chão O swing da sanfona no calango da guitarra A médio som, é pra sentir a pancada Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, e quando a banda é com roseira não precisa discutir Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, e quando a banda é com roseira não precisa discutir Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Tu quer swing, tá aqui Quero que você me leve na estação Assim com a mão, diga boa sorte Tô levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus Já adeus, já adeus, já adeus, já adeus, já adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus Já adeus, já adeus Não quero lágrimas de adeus Já adeus, já adeus Quero que você me leve na estação Assim com a mão, diga boa sorte Tô levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus Já adeus, já adeus Não quero lágrimas de adeus Já adeus, já adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, já adeus, já adeus Não quero lágrimas de adeus, já adeus Minha patroa está longe, mentaliza e sublimações Balança os peitos com o forró que se garante, menino Joga os peitinhos pra frente, joga os peitinhos pra trás no balançado É os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se garante, joga os peitos com o forró que se gar Um forrozeiro agora, não dança mais é só pra frente e pra trás no balançado do papai Um forrozeiro agora, não dança mais é só pra frente e pra trás no balançado do papai Joga os peitinhos pra frente, joga os peitinhos pra trás no balançado da safona As novinhas pede mais É os peitos que balançam, balança, balança, balança Balança, 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 balança É os peitos que balançam, é os peitos que balançam, balançam, balançam Balança, 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 balança É os peitos que balançam Agora meu patrão Júnior, parceiro do Icaraí Quem tá com a gente é Neto do Cautrimontel de Maracanã, o Cura Jefferson Chale C.B. Lava já do nego flow, menino Essa aqui é especialmente para minha patrocininha Meire e Vasco, tudo junto e misturado, menino Churrascarim Gaúcho, minha patrocininha E Mariana tá querendo comer papa de maisena Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena E Mariana tá querendo comer papa de maisena Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena O seu Lucena, o bar tá quase fechado Ele é muito afobado, ele não vai atender Parece até, tô ouvindo ele gritar Isso não é hora de pedir papimpa Isso não é hora de pedir papimpa Isso não é hora de pedir papimpa E Mariana tá querendo comer papa de maisena Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena E Mariana tá querendo comer papa de maisena Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena O seu Lucena, o bar tá quase fechado Ele é muito afobado, ele não vai atender Parece até, tô ouvindo ele gritar Isso não é hora de pedir papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Rochelle, não é hora de pedir papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Dipi de papimpa Isso não é hora de pedir papimpa Agora meu patrão médio, churrascaria especioritejo suoca Quem estoura com força a gente no fim de morro zero é meu patrão Alonso Estoura os médios E aí com teu amor Joana, Joana eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Tem um sol E o nosso amor É demais E o nosso amor Oh, 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 oh Joana Somos assim Oh, 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 oh Joana Churrascaria parada do Lucas lá no Icaraí Esse também curte pra rock, se garante Deixa estourar E aí com teu amor E aí com teu amor Joana Joana, eu te amo Eu amo E eu e você Eu e você E aí com teu amor E aí com teu amor Oh, 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 oh Joana E aí com teu amor Somos assim Oh, 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 oh Joana É forro que se garante Dança e abra dança Charli C10, é bem da que o forro que se garante Me acostumo a viver sem o seu corpo em mim Não me acostumo, porque é tão ruim Também, não demora, nem dá, não me casse E assim, ficar comigo, pode voltar pra mim Ninguém faz o que você faz Meu amor, por ti é demais O teu gosto tem o sabor Na primavera Como eu preciso desse amor Meu patrão é Verardo Produções Do União dos Moradores Lá no Conjunto Tibó Me acostumo a viver sem o seu corpo em mim Não me acostumo, porque é tão ruim Que bem Não demora, nem dá, não me torci E assim, ficar comigo, pode voltar pra mim Ninguém faz o que você faz Meu amor, por ti é demais O teu gosto tem o sabor Oh, 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 oh Da primavera Como eu preciso desse amor Isso é forró que se garante Vai na Leandro Lima E o Gustavo Lima Também dá com o barro que se garante Quando a saudade bate forte No meu coração Levo você no pensamento Na imaginação Você é mais que um sonho É um desejo, eu sei Quero sentir o teu corpo Bem juntinho ao meu Não quero te perder Não posso te perder Por favor, não vá Não vá dizer adeus Mercadinho Jorge Lá na Barra Nova Eu não consigo mais viver Viver sem teu amor Meu corpo precisa do seu Cuidar o seu calor A esse amor A esse amor que é só seu O meu amor Não quero amar a mais ninguém O meu amor Não quero te perder Não posso te perder Por favor, não vá Não vá dizer adeus Por favor, não vá Não vá dizer adeus Mercadinho Jorge Não vá dizer adeus Esse é moral Por favor, não vá dizer adeus Por que você me disse adeus Por que você já esqueceu De tudo que houve entre nós Preciso ouvir a sua voz O meu amor é infinito E de você jamais existo Eu só queria uma chance pra dizer Que eu não vivo sem você Não diga bem Não diga adeus Não, não me faz sofrer E não, não me faz sofrer assim Por favor meu bem, o bote para mim Não diga adeus Não, não me faz sofrer E não, não me faz sofrer assim Por favor meu bem, o bote para mim E não diga adeus Não, não me faz sofrer E não, não me faz sofrer assim Por favor meu bem, o bote para mim Não diga adeus Não, não me faz sofrer E não, não me faz sofrer assim Por favor meu bem, o bote para mim Lava Jato Nego Flow Isso é forró que se garante João Inata Calçados A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor, de amor e solidão A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor e solidão Eu sei que este sol Vai um dia aparecer Na luz que existe em seu lindo olhar Da minha alma iluminar E a luz do amor nascente Virar para aquecer Minha alma sempre a te esperar Do lindo amanhecer A casa dos meus sonhos A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor e solidão A casa dos meus sonhos É feita de ilusão É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor e solidão Eu sei que este sol Vai um dia aparecer A luz que existe em seu lindo olhar Pra minha alma iluminar E a luz do amor nascente Virar para aquecer Minha alma sempre a te esperar Não lhes amanhecer Não lhes amanhecer Churrascário gaúcho Abre quem não chora dança Abre quem não chora dança Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida A minha vida sem você Tá tão estranha Que o coração de todo mundo Bate, só o meu apanha Lá da jato Lá da jato, nego, grota Com forró que se garante Sinto seu perfume no mar, no lençol No meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um apago pro desespero E aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tornou-se uma colha perdida Bailando ao sabor do verde Machuca Ficar sem você Machuca a sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha O coração de todo mundo Bate, só o meu apanha O coração de todo mundo É perigoso É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você iria me amar E agora eu sei E agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar Pra provocar Pra provocar alguém No seu interior O coração de todo mundo Fora de mim Fora de mim Passar de conta Que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa Não se faz Até pensei Que não iria te esquecer Mais uma Alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Que deu amor Que merecia o coração E essa pessoa Devolveu o meu viver Pensei demais E resolvi Tirar você do coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você iria me amar Agora eu sei Você queria só me usar É provocar alguém No seu interior Fora de mim Passar de conta Que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa Não se faz Até pensei Que não iria te esquecer Mais uma Alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Que deu amor Que merecia o coração E essa pessoa Devolveu o meu viver Mais uma Alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Que deu amor Que merecia o coração E essa pessoa Devolveu o meu viver Agora o meu patrão Yankee Da Barra Nova O senhor é forró que se garante Essa está a nossa repertório a pedido Jô Renata Calçados Deixa estourar Jô Bora Juscelino CDs Divulga nós patrão Tava tão tristone quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Para o pauzinho cantor E você só colheu o que você plantou Por isso que me falam que eu sou um sonhador E diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Tu sabes não existe sua cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra E por essa mulher eu vou até pra guerra Simô Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Barbiari Salão Forte Visual na Calcaia Minha patroa são em Lenezes Música Geraldo e Ramiro É os Estorra da Calcaia Música Tava tão tristone quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Música Meus amigos falam que eu sou demais Música É somente ela quem me satisfaz 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 E você só colheu o que você plantou Por isso que me falam que sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da feste E apesar de colher as batatas da terra Por isso a mulher eu vou até pra guerra Sim, amor, é amor, é amor, é amor Ai, amor, é amor, é amor Oh, salve essa remédonha, menino Sueli da Churrascaria e o Gaúcho Churrascaria e o Gaúcho no potinho Essa também é especial De Renata Calçados Isso é pra vocês Cê é forroca e celerante Acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E de você me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invite uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Posso de ouvir sua voz Olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Um beijo mesmo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Patrocínio Silva Aonde está você Desgravando tudo ao vivo Acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E de você me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Por quê? Invite uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Posso de ouvir sua voz Olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Se eu ganhasse um abraço Um beijo mesmo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Barbiariça no poste visual Lá na calcana Minha patroa Sueli Menezes Essa é especialmente Pra minha patroa Sueli Barbiariça no poste visual E calcaia Sapeca, porroca, cigareta Do meio do mundo Francisco Móveis Projeta Também está com a gente Bora Cilinha Cuida no forró Aceita que dói menos Gustavo Linho Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora Porque eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E se ela aprendeu E se ela aprendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos O novo da banda Essa porra é o que se garante Papai Pode beber Pode beber Esse é o meu patrão Chiquinho E Dona Mazé É a paz do meu safoneiro Samuel Menezes Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela aprendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela aprendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela A galera A galera Essa aqui é de presente, menino Estourado, papai, cuida DJ Kel O estourado do Maranhão Forró que se garante Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido, o amor que fez a nossa paixão Foi no quarto de motel Que balançou de vez o meu coração Foi no quarto de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Fui lá naquele quarto de motel Fui lá naquela cama que começou Fui lá que eu te levei Fui lá que eu comecei a te chamar de amor Fui lá naquele quarto de motel Fui lá naquela cama que começou Fui lá que eu te levei Fui lá que eu comecei a te chamar de amor Era pra ser apenas um encontro Uma aventura, uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura, virou realidade O amor estava escondido O amor que fez a nossa paixão Foi no quarto de motel Que balançou de vez o meu coração Foi no quarto de motel Que tudo começou Eu te chamei de amor Fui lá naquele quarto de motel Fui lá naquela cama que começou Fui lá que eu te levei Fui lá que eu comecei a te chamar de amor Fui lá naquele quarto de motel Fui lá naquela cama que começou Fui lá que eu te levei Fui lá que eu comecei a te chamar de amor O nome dela é Cilia, vovó.com a sua cesta E sábado mais aconchegante de Fortaleza Apaixonada Essa é a sofonia de Samuel Menezes Forró de Cigarante Bora meu patrão branco Do coité pedreiras De calcaia para todo o Brasil Curtindo Forró de Cigarante, menino Oh, a sofonia choradeira, menino Forró de Cigarante Dionísio da RGK também tá com a gente Um mecânico moral Olha quem tá ali, menino Beba Mix fazendo só pra gente Capricha nos botões, moral Juscelino Cedês Joga tudo nas redes sociais Juscelino Cedês Dandam Cedês Já vamos tudo ao vivo Outro cabra forrozeiro é Luiz Ducuti O fotógrafo dos artistas Pesão quarenta e nove Opa, a terra rechou Esse é do meu maestro Samuel Menezes Meu compositor rechou Puxa o faro, rei macho Forró de Cigarante Bora meu patrão Chico Cordeiro Meu prefeito rechou Para levar fogo de Cigarante para todo o Brasil 085 Fortaleza 99791-1346 Cobreir Música 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 O rock cigarante chegou E a mulherada vai dançar E o cigarante chegou E todo mundo vai dançar Música E o cigarante chegou E todo mundo vai dançar Barbeari, Salão Forte Visual, Sueli Menezes Lá em Calcaia Deixa estourar, menino Jornata Calçados Música Churrascaria Parada do Lucas No Icaraí Cuida meu patrão Música Música Churrascaria Parada do Lucas Lava jato, nego, flor Bora minha patroa, Leandro Cruz Ha, ha Dan, dan, cd Música Choi, 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 que eu dançarei Vem a bailar comigo que eu dançarei Choi, 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 que eu dançarei Vem a bailar comigo que eu dançarei Bora meu patrão, Neto Caldre Motel e Maracanaú Bora Gerson Música Vindo cd's de Ibiapina Estoura nós patrão Forró se garante Música Chique, dona Mazé gosta dessa pegadinha A pegada é a segunda, menino Música Sele Menezes Barbiari, Salão Códio Visual Música Telefone do Sucesso é 085 Fortaleza 9 9791 1346 Música Música Tchoi, 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 que eu dançarei Venha bailar comigo que eu dançarei Tchoi, 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 que eu dançarei Vem a bailar comigo que eu dançarei Música Música Horas alto, paredão Horas alto, paredão de Teju, Suoca Nego paredão de General Sapaio Música Essa é a cara do Dr. Sebastião Cordeiro Parque Denze, Recastro e General Sapaio A guitarrinha show, menino Forró que se garante Juscelinho CDs Joga forró que se garante no meio do mundo, menino Da dancidez Gravando tudo ao vivo Metal e sublimações Solange Diana Gomes e Ginalva As meninas do quarto de motel Ana Marilsa Churrascaria Parada do Lucas no Encaraílo Tá bem bonzinho, menino Cê garante ao vivo Eu adoro Eita porra Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau